Gravando, vamos lá. Vou fazer aqui um vídeo, assim, uma dúvida muito recorrente é por que eu tenho que conectar, acoplar a conta de Instagram em uma página de Facebook para poder fazer anúncio. Cara, você vai entender o motivo agora. Vamos lá. O que acontece? Isso aqui é um BM, tá? É um gestor de negócio do Facebook, tá? E aqui tem alguns ativos aqui, tá? Esse BM é o da própria agência, mas aí eu cedi aqui alguns ativos para uma outra conta usar. Essa conta aqui chamada ArlockGPS. O que acontece? Você vem aqui em contas, você tem conta de anúncio, a conta de anúncio ArlockGPS. Você vem aqui em página, você tem a página ArlockGPS. E aí, o que acontece? Quando eu venho aqui, por exemplo, em conta de Instagram, não está aqui. Poderia ser um jeito de eu colocar o Instagram por aqui. Não precisa. Se você vem em página, escolhe a página que você quer, clica em ver a página. E aí, com isso feito, você vai vir aqui em configurações. E tem duas conexões aqui, ó. Conta vinculada. Você vai... Tem duas coisinhas para conectar aqui. Tanto o WhatsApp, tá? Já foi conectado esse aqui. Quanto o Instagram. Basicamente, é você... Se eu clicar aqui... Assim, o teu, se você ainda não estiver conectado, aqui vai estar o seguinte. Conectar conta. É um botão azul. Clica aí e aí você vai conectar o Instagram. Vai pedir login e senha. Via de regra, ele vai plugar aqui o Instagram que já está logado nesse navegador. Exemplo, aqui o Instagram logado é o da própria Arlock. Quer ver, ó? Sim, ó. É o da própria Arlock, tá? Se tivesse o meu aqui plugado, ele ia entender que eu quero plugar esse. Então, cuidado para não plugar o Instagram errado aí, tá? Você tem que botar, loga no Instagram correto que você quer plugar com a página. Vem na página, vai lá em configurações, conta vinculada, Instagram e aqui vai ter um botão. Clica aí para você conectar. Detalhe. Quando eu plugo esse Instagram aqui, ele só pode agora ser usado nessa página aqui. Porque é o seguinte. Vai que você quer usar esse Instagram em outra página, você não vai conseguir. Você vai ter que primeiro desconectar isso aqui, tá? Então, você tem que primeiro desconectar esse Instagram dessa página aqui, tá? Para poder usar esse Instagram em outra página. A regra é, uma página de Instagram está diretamente ligada, está conectada, está acoplada a uma conta no Instagram e um número de WhatsApp. Ponto. É isso. Ah, quero usar esse número aqui em outra página, em outra fanpage. Então, tira aqui, tá? Remove. Instagram, a mesma regra, tá bom? Então, por que eu tenho que fazer isso? Agora, a resposta final. Quando eu venho agora aqui no gestor de anúncio, quando eu criar uma campanha, vou escolher uma campanha de engajamento, por exemplo, tá? Vou continuar aqui. O interessante vai ser lá em conjunto de anúncio. Aqui não vou mudar nada. Não vou dar nome. É só para, enfim. Eu quero chegar lá no nível do meio, que é conjunto de anúncio. Pronto. Aqui, ó. Agora, foca aqui nessa parte aqui, ó. Na parte de conjunto, ele vai perguntar o seguinte, ó. Qual página que vai disparar o anúncio? Lembra uma coisa. Quem dispara o anúncio é uma página do Facebook. É uma fanpage, tá? E aí, nesse caso aqui, o que nós fizemos? Nós acoplamos a conta, né? De Instagram X à página Y, né? Que vai ser a página... Desculpa. Que vai ser a página que vai disparar esse anúncio. Ou seja, ele já enxerga agora... Opa, peraí. Se você vai usar a página Arlock GPS para disparar anúncio... Peraí, cara. Na página Arlock GPS, está plugado lá um Instagram e um WhatsApp. Tanto que eu posso aqui, ó. Marcar o WhatsApp, tá? Isso aqui, assim, também é a importância de eu conectar o WhatsApp numa fanpage. Porque só vou poder fazer anúncio para direcionar a pessoa para o WhatsApp... Se esse WhatsApp estiver acoplado lá na fanpage, tá? Tem que ir lá naquele mesmo lugar que a gente foi, né? Página, conta vinculada, aqui embaixo, ó. O WhatsApp. Vem aqui, vai ter um botão conectar, tá bom? Então, eu só posso disparar anúncio de Zap... Que a pessoa taca o dedão lá, clica lá e venha para o Zap... Se esse Zap estiver acoplado nessa fanpage aí. Ou seja, é obrigatório, é fundamental que eu acople a uma página do Facebook... Que é quem efetivamente dispara o anúncio... Eu acople lá um Instagram e um WhatsApp. Para que eu possa agora disparar, né? Circular anúncio dentro do Instagram, tendo uma conta no Instagram disparadora. Ou seja, quando esse anúncio aqui que vai ser feito... Quando ele rodar dentro do Instagram... Opa! Quem está vinculando isso? Arloca GPS Oficial. É essa conta de Instagram aqui, tá bom? Então, basicamente é isso. E para fazer essa conexão, só para a gente fechar o vídeo aqui... Resumidamente, você vai acessar a tua página, tá? A página que você quer acoplar, algum Instagram. Conta vinculada, está aqui, ó. Instagram e WhatsApp, tá? Então, resumindo. Página, configurações e conta vinculada. Não esquece de fazer isso. Se esquecer, você vai quebrar a cabeça aqui quando vier fazer anúncio. Ah, caramba! Não consigo disparar anúncio com o meu Instagram ou com o meu WhatsApp. Lógico, se você não acoplar, ele não vai funcionar. Tá bom? Grande abraço. Paz e luz. Estamos juntos. E até o próximo vídeo.